Agora é hora dele, hein? Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Fala, irmão. Tudo certo? Tudo bem. Dia triste. Dia triste pra dar adeus ao Miguel. Mas o Miguel sempre me vai levar a sentir alegria. Verdade. A vida dele foi uma festa. Verdade. Aloha! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade! Podes crer amizade! 3 de agosto de 2023, já! Quinta-feira, mais um dia do inverno de cinema que estamos desfrutando este ano com a mãe natureza dando um banho. E o Criciúma também, que com a vitória de ontem 2x1 na Ponte Preta voltou para o G4, vivíssimo na competição, com apoio da sua torcida, que não o larga pra nada. De autor desconhecido, lhe gostei e dou de graça pra vocês a frase do dia. Põe na tela aí, amarelo. Não peça permissão para voar. As asas são suas. E o céu não é de ninguém. E no meio desta estação, que não é um inverno, é uma bênção, ontem, 2 de agosto, quarta-feira, perdi um grande amigo e a cidade um ícone da sua área. Morreu, aos 81 anos de idade, Miguel Livramento Show! Ô, Miguel, e o teu sucesso veio por quê, cara? Tu é o quê? Originalidade? Eu não sei. Humor? Eu não sei. O teu tamanho? Não sei. Não sei. Não? Não sei. Não sei por quê. Eu, de repente, eu comecei como repórter de rádio, eu era... Eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos. Serramos? É, Serramos S.A., que era na Rua João Pinto, número 9, depois virou eletrogramos. Tu era balconista? Não, é, eu era auxiliar de escritório. Eu era, na época, tinha Kardec, né, vendia uma prestação, eu era o caixa ali, eu trabalhava naquela situação. E eu era ligado em rádio, rádio ligado. Desde a época em que eu era aprendiz de alfaiate, antes, né, eu trabalhava com rádio, rádio ligado, tá? Que negócio. Você fez sucesso porque você era muito bom, meu amigo Miguel Arou do Livramento, o baixinho. Que passa para a história definitivamente marcante na imprensa, na memória do povo e uma enciclopédia do futebol de Santa Catarina. Um reconhecido ícone da área. Então, aí tu caiu no folclore, todo mundo, ó, Miguel Arou do Livramento, e tu foi inédito no Brasil, um cara assumir a paixão por um clube trabalhando. Você é um havaiano fanático, mas é tão fanático que quando tu tá com o microfone comentando ou trabalhando jogos do Havaí, tu parece um inimigo público, o número do Havaí, tu só critica o Havaí. Olha só. Que amor é esse? Olha só, eu vou falar um negócio pra ti. Você pode puxar a orelha do seu filho. A sua não. Mas não a do filho dos outros. Entendeu? Entendi. Entendeu-se como é que é? Entendi. É porque o Havaí, o Havaí é assim, ó, a gente se interessa pelo Havaí, como eu me interesso muito pelo Figueirense também, sabe? Só que o Havaí a gente sabe das coisas que acontecem. Esse Havaí faz coisa. Faz coisa. Esse Havaí faz coisa. Trabalhei com ele no rádio e na TV mais da metade da minha vida profissional. E começou cedo, aos 13 anos de idade, quando comprei o meu primeiro Fusca. E ele foi o avalista. Depois, no rádio e na TV, dividimos aprendizados, dificuldades, conquistas, derrotas, sonhos, choros e sorrisos. Amor entre colegas de trabalho. Quando você está com o microfone na mão, quando você tem o dom de escrever e eu não tenho, eu não sei escrever, detesto, detesto. Fiz uma coluna no Jornal Hora, uma época, porque fazia parte do... Do projeto. Do projeto. Do teu pacote. É, do pacote que, na época, eu fazia jornal do almoço, debate diário, transmitia futebol, comentava na CBN e tinha o programa da TV Com. Aí, uma coluna no Jornal Hora. E sobrava tempo para sexo? Sobrava, sobrava. Sempre tem. Miguel andava triste pela falta do vídeo. Sem as economias de antes e com o seu Havaí nos últimos lugares, coisa que ele não admitia. Mas esse Havaí faz coisa. Costumava dizer nos nossos piores momentos. Miguel Aroldo Livramento, o baixinho dos curiosos, dos sapatos brancos, da rádio e da TV, ontem nos deixou. Na foto, recebendo aí o carinho meu e do Paulo Brito, para sempre, nas lembranças minhas e da cidade. Baixinho, vai em paz. Você foi brilhante, não tem? Mas agora dá licença que tenho que trabalhar. E esse meu trabalho de hoje é todo dedicado a você, Miguel Livramento Show. Porque trabalhar era o que a gente mais gostava na vida. E sei que só paramos quando for para subir. Os anfitriões Rubis Mais, o Nino e a mulher Márcia, ele de aniversário, receberam no sítio de Bom Retiro, amigos para dois dias de festa. Põe na tela aí, amarelo. Sexta-feira começou com música ao vivo, um típico bailinho na serra. E terminou no sábado com direita cavalgada e um grande churrasco à base de ovelha. Estavam lá, entre outros, Paulo Pamato, Ari Osvaldo Sanseverino, Luiz Adalto Costa, Anivaldo Martins, Mauro Moraes, Toninho e Celeste Pirajá, Karen Ricardinho, Machado, Baldissero e Ângela Filomeno, o filho Rafael Mais, Walter e o seu filho. É nossa serra bombando, sempre em festa. E a época é agora. E os nossos meninos de 17 anos da RC Golaço do Sul da Ilha, que passaram duas semanas entre a Suécia e a Dinamarca, disputando dois torneios internacionais de futebol, conseguindo um honroso terceiro lugar, tiveram recepção de campeões na chegada em casa. O que vai acontecer? Ai, ai, o Fren vai chegar, gente. Mas e depois? Depois eles vão fazer um desfile no carro do bombeiro, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau esse reconhecimento. A festa de sábado no canto do rio foi um sucesso? Foi um sucesso, aproximadamente 800 pessoas. Então aqui fica uma lembrança do nosso evento da pesca artesanal de Santa Catarina do Arrasto Praia, ok? E que forma vocês acham que eu contribui para estar recebendo essa homenagem? Só o fato de tu divulgar várias vezes a nossa pesca artesanal com lance no naufragado, lance na lagoinha, lance em todas as praias, isso aí para nós é um diferencial. Faz tempo e espero que seja por muito mais tempo que a gente trabalhe. Muito obrigado. E só assim para divulgar também, Cacau, no último sábado a gente fundou a Associação do Arrasto Praia de Santa Catarina, entidade essa que vai defender unhas e dentes do nosso Arrasto Praia. Essa placa aqui é dada por quem? Pelo Grupo IDP, Informação da Pesta, junto com a ASCAPEC, Associação Social Cultural de Pescadores do Campeche. Obrigado. Nada, Cacau. Parabéns. Vamos continuar com a rede no mar. Se Deus quiser. E que venha a sainha novamente. E depois da sainha, qual é o peixe? Anchova. Já está chegando aí também. Aí, aí. Essa é a safra da anchova. Valeu. Até já. Obrigado. E que venham as anchovas. Miguel Livramento Show, a quem dedicamos os 10 minutos de hoje. E essa placa aí vai também para você, brother. Está sendo velado, Miguel, nesse momento no ginásio do Biguaçu Atlético Clube. E seu sepultamento será no final da tarde no cemitério municipal São João Evangelista, também em Biguaçu, lá onde está o Albeneir. Felipe Silva, que venceu o concurso da camisa do centenário, desenhou essa bandeira, que marca esse amor absurdo do nosso querido Miguel Livramento e o seu Havaí. Ficou top. Ele merece. Esse Havaí faz coisa mesmo, amigo. E você também, Miguel Livramento. O Conexão ND, hoje, dez e meia da noite, com Marcelo Mancha, vai reprisar a entrevista que eu fiz com ele e que você viu aqui alguns trechos na Record News. Até um dia, então, meu amigo. Mas vai tranquilo, porque você sabe que esse nosso Havaí faz coisa. Vou agora ir me despedir de vocês. Um beijo. Tchau. Valeu, Cacauzão. Cacau Menezes, ao vivo, no nosso Balanço Geral. Falou e disse, Cacau, tem gente que faz coisa. Coisa que jamais é esquecida. Daqui a pouco você confere a segunda reportagem especial.